Plano Maçônico para a Destruição da Igreja Católica A fonte desse documento é apresentada dessa forma. Um sacerdote francês que saiu de sua pertença à maçonaria, divulgou este plano maçônico, que ele seguiu quando fazia parte da seita. Este plano maçônico para a destruição da Igreja Católica, aplicado por etapas, de forma processiva e gradual, para suscitar o mínimo possível de reações, quase todo ele, já foi posto em prática pela maçonaria eclesiástica. Normas do Grande Mestre da Maçonaria aos Bispos Católicos Maçons Efetivas, desde 1962, a Geornamento do Vaticano II. Todos os confrades maçons terão que referir sobre os progressos destas decisivas disposições, reelaboradas em outubro de 1993 como plano progressivo para o passo final. Todos os maçons ocupados na Igreja têm que acolhê-la e realizá-las. Essas normas do Grande Mestre da Maçonaria são 33, mas eu vou mostrar para vocês nesse vídeo apenas 8, e de forma aleatória. Norma número 2 Removam os exercícios penitenciais da quaresma, como a abstinência de carne às sextas-feiras e também o jejum. Impeçam cada ato de abnegação. Norma número 3 Encarreguem aos pastores protestantes de reexaminar a Santa Missa, e de dessacralizá-la. Semeiem dúvidas sobre a real presença de Cristo na Eucaristia e confirmem que a Eucaristia, com maior aproximação à fé dos protestantes, é somente como pão e vinho. Disseminem protestantes nos seminários, e nas escolas. Falem de ecumenismo como caminho para a unidade. Acusem a cada um que crê na presença real de Jesus o Cristo na Eucaristia, como subversivo, e desobediente para com a Igreja. Norma número 6 Afastem os fiéis de receber de joelhos a comunhão. Norma número 29 Façam distribuir a comunhão por mulheres e leigos. Digam que este é o tempo dos leigos. Comecem dar a comunhão na mão como os protestantes, em vez de dar na boca sobre a língua. Norma número 27 Escolham um antipapa. Afirmem que ele reconduzirá os protestantes na Igreja, e talvez até os judeus. Norma número 31 Concedam ao antipapa o máximo poder, de eleger aos mesmos sucessores. Norma número 32 Declarem falsos os dogmas anteriores, exceto aquele da infalibilidade pontifícia. Proclamem a Jesus o Cristo um revolucionário frustrado. Anunciem que o verdadeiro Cristo presto virá. Somente o antipapa eleito tem que ser obedecido. Digam as gentes que devem inclinar-se quando seja pronunciado o seu nome. Norma número 33 Ordenem a todos os seguidores do Papa, de combater em santas cruzadas, para estender a única religião mundial. Estas são apenas oito, das normas ditadas pelo grande mestre da maçonaria, no total de 33. Normas que vemos claramente que parte delas, estão sendo seguidas na maioria das igrejas. O maçã Eli Pazlevi, disse em 1862, dia chegará em que o Papa declarará que todas as ex-comunhões estão levantadas e todos os anátemas retirados, em que todos os cristãos estarão unidos dentro da igreja, em que os judeus e os muçulmanos serão abençoados e chamados de novo a ela, e ela permitirá que todas as seitas se aproximem pouco a pouco e abarcará toda a humanidade na comunhão do seu amor e orações. E assim os protestantes já não existirão. Contra o que irão protestar? O sumo pontífice será então verdadeiramente o rei do mundo religioso, e fará o que ele quiser com todas as nações da Terra. Vigorosa luta contra a conspiração judaico-maçônica, empreendeu um sacerdote polonês, São Maximiliano Maria Coulby. Nesse combate, além dele, também se destacara o sacerdote francês Monsenhor Henri de Laços, com a sua célebre obra A Conjuração Anticristã, O Templo Maçônico que quer se erguer sobre as ruínas da Igreja Católica, publicada em 1910 com as bençãos do Papa São Pio X, na qual denunciou a nefasta atuação da maçonaria. Mais recentemente, outro sacerdote, o saudoso Padre Luiz de Vila, foi pessoalmente incumbido pelo Frei Pio de Pietreusina de fazer o estudo e a denúncia da maçonaria eclesiástica. Com efeito, num livro que publicou em 2008 na Itália, A Maçonaria e a Igreja Católica, o Padre Luiz, trouxe à luz importantes informações sobre essa temática, que considero útil apresentar para o conhecimento do público católico brasileiro. A espantosa crise, na qual a Santa Igreja está mergulhada desde o Conselho Vaticano II, bem como a sua constante e não menos surpreendente autodemolição, recomendam a leitura das preciosas informações coletadas por Dom Luiz de Vila, para a compreensão profunda dessa trágica situação. Note-se que o plano maçônico descrito nesse vídeo, foi aplicado por etapas, de forma processiva e gradual, para suscitar o mínimo possível de reações. constatou-se, no ano de 2015, que quase todo ele, já foi posto em prática pela maçonaria eclesiástica. Só não vê quem não quer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL